Saúde é o bem mais importante da nossa vida. Em Mariana, após a aprovação do Conselho Municipal de Saúde em 2014, a Prefeitura colocou em andamento o programa Saúde Melhor, buscando oferecer um atendimento de qualidade para cada cidadão, o desafio e o compromisso, na busca da alegria e de viver melhor. A partir do diagnóstico realizado diretamente com a população, nas pré-conferências de saúde em 2013, muitos processos foram planejados e implementados visando a melhoria no dia a dia da vida do cidadão marianense, algo que vem sendo feito desde o primeiro dia de trabalho do atual governo. Nossos primeiros passos foram a ampliação do atendimento médico nas unidades de saúde, a oferta de exames e cirurgias, além do aumento da distribuição de medicamentos, garantindo 100% da cobertura da atenção básica. Com a ampliação do atendimento, agora a Mariana tem médicos todos os dias da semana, pediatras e ginecologistas nas unidades básicas de saúde. A Prefeitura trabalha para oferecer uma atenção básica ampliada e resolutiva, mais próxima do cidadão marianense. Foi implantado o Ambulatório Noturno em Cabanas. Agora as pessoas podem ser atendidas durante o dia e a noite. Se eu estiver precisando, em qualquer hora que eu chegar aqui, eu já sou atendida, sabe? Mas qualquer médico que estiver aqui, eu já sou atendida. De dia à noite. Precisou de vir, eu venho aqui no plantão, eles me atendem muito bem, sabe? Não tem como reclamar, não. Melhorou bastante, antes era pior, agora melhorou bastante mesmo. Todo mundo está adorando. O atendimento médico e o horário no pronto atendimento da Policlínica foram ampliados, fazendo com que o número de consultas especializadas e de urgência e emergência aumentasse significativamente. A frota de ambulâncias foi renovada e aumentada. E houve melhoria no transporte dos profissionais de saúde que atendem na zona rural. O programa Saúde Melhor aumentou o número de profissionais da área de saúde, principalmente os médicos. Aumentou o número de medicamentos padronizados e a melhoria do transporte para os profissionais que atuam na zona rural. A Prefeitura construiu junto com o cidadão uma saúde que já tem 85% de aprovação e que alcançou 100% dos indicadores no programa Saúde em Casa. Na Vigilância Saúde, com os avanços do projeto de fortalecimento, as ações de combate à dengue e a Vigilância Sanitária obtiveram excelentes resultados. Mas o trabalho não para, hein? E por isso, Saúde Melhor ainda vai qualificar as unidades de saúde, melhorando o acesso e o acolhimento. Além do Centro de Tratamento Intensivo e a UPA 24 Horas, viabilizados com dinheiro que vem sendo melhor investido na saúde. O acesso à informação será melhorado através do Guia Saúde Melhor, onde o cidadão encontrará as principais informações para acesso à rede de serviços de saúde de Mariana com suas ações, endereços e horários de atendimento. Também haverá boletins e vídeos informativos nas unidades de saúde. Usando o cartão municipal de saúde junto com a informatização de 100% da rede e a integração das informações dos usuários, o cidadão e os profissionais de saúde terão muito mais facilidade e agilidade no atendimento. O trabalho pela saúde do cidadão marianense exigiu compromisso, empenho e seriedade. E com a participação e colaboração de todos, a cada dia, faremos de nossa saúde uma saúde melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto